Alô! Alô, 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 alô! Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como eu prometi pra vocês, a gente ia voltar a voltar pra cá, voltar, voltar não, né? Voltar a falar da equipe do Cuiabá, uma equipe que a gente precisa estar muito de olho, uma equipe que a gente precisa estar muito atenta pra gente ganhar, né? E tranquilizar no Campeonato Brasileiro, hoje um dia muito importante, hoje um dia de Galo e Bahia é hoje, né? É hoje o dia de Galo e Bahia, resultado importante pra gente também afastar qualquer risco, vitória do Galo, obviamente, né? Se eu não me engano, Bahia tem que chegar a 40 e vai ter que fazer um ponto só contra Fluminense e Galo, então perder hoje é fundamental e, obviamente, a gente vai estar ligado no jogo de sexta-feira à noite, cara. Sexta-feira à noite, essa é pra galera que conta história, né? Conta mentira. Ai, no meu tempo eu era impossível sexta-feira à noite, não era nada, irmão. Não era nada, quer enganar a gente? Não tem isso aqui, não. Fala a verdade. Gastava mais dinheiro do que beijava na boca. Aqui, aqui, todo mundo tá na mesma. Porque se a gente der espaço pros mentirosos, meu Deus do céu, deixa eu montar mentira só pra você ver. Então, vamos lá. Não tem espaço pra muito falatório, não, porque a gente pegou o confronto do Palmeiras contra a equipe do Cuiabá. Confronto até um pouco surpreendente pelo resultado que foi, né? A gente viu o Palmeiras acabando de ganhar um título lá no Uruguai também. O Atlético foi campeão da Copa Sul-Americana e o Palmeiras foi campeão da Libertadores. O Cuiabá pega os dois em sequência, curioso isso até. E a gente pega os dois em sequência, né? O Cuiabá e depois o Palmeiras. Mas Palmeiras dando folga pro seu elenco principal ou pra maioria do seu elenco principal. Conseguiu um resultado muito interessante, né? Meteu 3x1 na equipe do Cuiabá. Muitos jovens aparecendo e aparecendo muito bem. Alguns jovens de mais destaque, como é o caso do Gabriel Verão, do Gabriel Menino. Jogadores que estão constantemente no grupo principal. Outros jogadores que a gente não conhecia tanto, como era o caso do Giovani. Tem outros aí, Garcia. Tem alguns que eu nem lembro o nome. Mas vamos pro sprint, que a gente não pode ver imagem, né? Então a gente tem que apelar pro sprint, mas a gente vai mostrando como o Palmeiras construiu essa vitória. Como o Cuiabá tentou atacar. O que dá pra tirar de conclusão desses dois títulos, beleza? Então vambora começar com o primeiro gol, né? Começar com o primeiro gol. Logo no comecinho do jogo, vocês podem ver aí nos prints, que logo com 3 minutos, você tinha uma situação interessante aqui. Porque você tinha mais ou menos o Cuiabá numa zona de pressão controlada. Você não tinha o Cuiabá exposto. Você vê o Jenison ali evitando a linha de passe entre os zagueiros, bem posicionado. Você tem o Max bem grudado ali no volante. O Rafael Gava e o Pepe um pouquinho mais atrás, mas também impedindo que essa bola do Palmeiras entrasse numa região interna. O Cleisson pressionando o zagueiro, pressionando o lateral, obrigando com que o Palmeiras saia num chute mais longo. Então tá tudo mais ou menos bem encaixado, né? É algo que acho que a gente precisa até ficar atento. Essa pressão na saída de bola da equipe do Cuiabá. O Cuiabá tem um jogo simples. Tem um jogo que busca situações bem específicas dentro do jogo. Uma roubada de bola na saída do adversário, uma bola parada. E não deu certo, né? A grande questão é essa. E não deu certo. Porque a gente via o Cuiabá pressionando bem. Palmeiras manda essa bola pra frente. E se em algum momento o Verão parecia estar bem atrás do Paulão, o Gabriel Verão, que foi uma peça importante pro título da Libertadores, foi quando deu assistência, superando também o Nathan Silva, né? Uma jogada até um pouco parecida, o Nathan Silva achou que a jogada tava controlada naquele Atlético Mineiro e Palmeiras pela Libertadores. Dessa vez era o Paulão. E dá pra perceber que o Paulão tinha opções, né? O Paulão é esse cara mais próximo da bola. Você tinha lá do lado direito o João Lucas. Você poderia recuar pro Walter. Ele achou que a bola era muito dele. E no final das contas a bola não era tanto dele assim, sabe? O Verão acaba ganhando na corrida. E deixa o Paulão pra trás. Deixa o Walter pra trás. E abre o placar ao que condiciona demais o jogo. Ao que condiciona demais o jogo. Quando você tem o placar aberto ao seu favor, você tem uma vantagem muito grande. Ainda mais contra um time que tem tanta dificuldade de atacar, que é a equipe do Cuiabá, sabe? Então a gente viu ali algumas situações. Gatilho de pressão. Como o Cuiabá pressiona, mas também como ele tem dificuldade quando é pressionado. Então pode ser até um bom jogo pro Bissoli. Um cara de mais movimentação. Vem se mostrando mais apto fisicamente a fazer esse jogo em relação ao Pedro Rocha, sabe? Eu acho que o Cittadini e o Eric também tem que ficar a todo momento atentos pra confrontos. Por exemplo, com o Rafael Gava e Pepe por dentro. Camilo, jogador que pertence ao Lyon, revelado pela Ponte Preta. É um jogador muito interessante também. Atua como volante. Fez uma boa partida no confronto de ontem. Então, beleza. Beleza, beleza, beleza. Agora a gente vai ver um lance bem comum do Cuiabá atacando, tá? Porque o Cuiabá não só se defendeu. O Cuiabá também tentou atacar. Jenison, um jogador que já passou pelo Atlético, recebendo essa bola e fazendo o famoso apoio frontal, né? Ele dá o apoio pra quem vem de frente. Então, nesse caso aqui, você tem o Max mais aberto pelo lado direito. o Cleison aberto pelo lado esquerdo. Você tem o Gava caindo por aqui também. O João Lucas, enfim. Mas você só viu esse apoio frontal do Jenison pra chegada de frente do Pepe. Que apesar de ser considerado um volante pelo cenário lá da equipe do Cuiabá, é um jogador que tem essa facilidade de chegar à frente, né? Então, pode ser um elemento surpresa, pode ser um jogador que busca essa aproximação dos homens de frente pra tentar uma finalização de fora da área. Se eu não me engano, o Pepe é um dos jogadores que mais finaliza de fora da área do campeonato. Então, é algo pra gente ficar atento. É um dos meus showdós desse campeonato brasileiro. Eu tenho minha lista de reforços raiz, né? E certamente o Pepe é um desses jogadores que tá nessa lista de reforços raiz. É um jogador com bastante qualidade. É um jogador que consegue dar uma dinâmica muito boa pro jogo. Então, quero oferecer isso aí pro... Quero oferecer isso aí pro... Pro... Pro Pepe, né? Falar, porra, se quiser, vem pra Água Verde. Tô com mais pinho aqui no dedo, mano. Se quiser, vem pra Água Verde aqui que vai ajudar bastante na temporada que vem. Bastante mesmo. Agora a gente vai começar o lance do segundo gol. E olha que coincidência. Olha que coincidência. A gente tem o lance do segundo gol começando a partir de um momento de pressão do Cuiabá na saída de bola. A gente pode falar, no mínimo, que a pressão do Cuiabá na saída de bola foi mal feita, né? Algo que o Atlético pode explorar. Quando o Cuiabá subir pressão nessa saída de bola, eu nem sei se vai subir muito por não estar jogando em casa, a gente precisa ser suficientemente agressivo. Então, a gente vê novamente o Palmeiras saindo com a bola, novamente o Cuiabá subindo pra pressionar. Num primeiro momento, o jogador opta por um lance de um lançamento mais longo. Essa bola cai num primeiro homem que não está pressionado, que joga nas costas dos volantes do Cuiabá esse primeiro passe. E a gente já vê outros jogadores do Palmeiras atacando as costas da última linha, que está bem alta aqui do Cuiabá também. Então, o Imperial, o Wendel, que não são jogadores tão rápidos, correram risco muito grande de irem mais à frente pra tentar fazer esse abafo na saída do Palmeiras. Não sei se era uma estratégia pra pegar o Palmeiras titular ou até mesmo pra enfrentar o Palmeiras reserva. A questão é que tomaram bola nas costas tanto dos volantes quanto da última linha. Aí você tem uma... Aí você tem uma situação aqui interessante, né? Porque a bola cai no pé do Giovani, um garoto que tem apenas 17 anos, e por esse print. Ele tinha tudo pra levar a bola por fora, né? E tentar chegar ao gol do Valdo. O Imperial tenta, né? Que essa corrida pra trás leve o Giovani pra fora. Mas o Giovani consegue, numa artimanha, numa qualidade do garoto, fazer uma jogada que, por exemplo, é muito característica do Nicão, que a gente pode ver o Nicão fazer a qualquer momento. E o Giovani acabou marcando com um belo gol, que é trazer pra dentro e bater, sabe? Você ter um jogador canhoto atuando pelo lado direito te permite isso. Então, o Giovani conseguiu um belo chute. Quem sabe o Nicão pode trazer esse lance pra dentro e agredir. Eu já tinha alertado aqui. Enfrentando o Engel, enfrentando o Lucas Hernandes, que é uma possibilidade também, já que o Engel jogou muito mal contra a equipe do Palmeiras. Enfrentando o Cleisson, o Nicão e o Marcinho são dois jogadores que podem ter mais soluções do que Terence e Abner enfrentando o Gava e o João Lucas. É um negócio pra gente ficar ligado. Nosso lado direito pode ser um lado direito de boas questões no confronto contra o Cuiabá. Atenção na bola parada também. Esse é o momento do gol. É que algumas questões do print quebram o galho do cacete, mas em outras ele não é tão eficiente. Mas tem o momento da bola parada que sai o gol do Cuiabá e o Jenison, que é o centroavante, um centroavante que inclusive já passou pelo Atlético, bem posicionado na pequena área. Então é um posicionamento ali que certamente é gatilho do time dos caras. Aí o Jenison cabeceou no travessão. Logo depois a gente viu o Alana Imperiur metendo a bola para dentro. É algo interessante, porque tem vários jogadores mais altos como o Imperiur, como o Paulonso posicionado na segunda trave e a bola acaba indo no Jenison. Então atenção Atlético. A gente vai mostrar alguns lances ofensivos do Cuiabá aqui em sequência. Agora a gente vai falar sobre jogadas de linha de fundo. Eu já bati muito nessa tecla no outro vídeo, no vídeo de ontem que a gente fez sobre o Cuiabá, mas é muito característico. O Cuiabá conseguia desenvolver uma jogada pelo lado do campo e rolar para trás. Nesse lance aqui a gente vê como o Rafael Gava chegaria livre, livre, livre se o Lucas Hernandes tivesse um pouquinho mais de capacidade de olhar o macro da jogada. Então o Atlético precisa ficar também muito atento dos jogadores do Cuiabá chegando e batendo. Talvez seja a jogada mais característica da equipe do Cuiabá. É um Cuiabá também que tenta mudar de posição no segundo tempo. Aqui a gente vê um Felipe Marques com a bola pela ponta esquerda. É zona que o Clayson atuou no primeiro tempo. O Clayson tentando explorar um corredor interno jogando aqui como se fosse um segundo atacante. O Jonathan Cafu entrando. Então o Cuiabá aqui tem algumas boas alternativas. Acho o Jonathan Cafu por exemplo um jogador interessante. então no final das contas é assim ficar esperto para ver esse jogador que joga por dentro dobrar tentar ganhar uma vantagem porque você tem um lateral levando a marcação de um jogador aqui você tem o zagueiro e o volante marcando então você abre um espaço quando você gera um 3 contra 2 numa zona específica aqui e o Cuiabá gerou essa vantagem de maneira muito inteligente gera essa vantagem de maneira muito muito clara e o Clayson conseguiu explorar quase fez o gol então em alguns momentos a gente pode ver o Clayson por dentro em outros momentos a gente pode ver o Clayson por fora é transição o Cuiabá foi um time que cedeu alguns contra-ataques nesse momento de pressão então quem sabe um Jader na segunda etapa não é uma melhor solução a gente que chama tanta atenção aqui põe o Jader põe o Jader põe o Jader quem sabe não pode ser um caminho a ser levado em consideração para puxar esses contra-ataques quem sabe até mesmo o Pedro Rocha depois de uma semana descansando acho que se o Atlético conseguir estiver ganhando nos minutos finais pode encontrar os mesmos espaços que o Palmeiras encontrou e para terminar e para terminar a proteção de área do Cuiabá que a gente já chamou atenção que é muito bem feita mas abre espaço para quê? para chutes de longe o Gabriel Verão provavelmente não conseguiria entrar na área teve um lance um pouquinho antes que acho que é o Gabriel Silva que acaba sendo travado mas abre espaço para os chutes de longe e o Gabriel Verão marca um golaço então a gente tentou destrinchar o Cuiabá atacando Cuiabá defendendo Cuiabá em transição Cuiabá pressionando saída de bola entregando um conteúdo bem claro para vocês para mostrar ponto forte do Cuiabá ah Thiago para você qual é o ponto forte do Cuiabá? para mim ainda essa jogada de linha de fundo e rolada para trás mas atenção na atenção na na pressão ali na saída de bola atenção na bola parada todos são lances assim que podem gerar gatilhos claros é acho importante a gente falar também da questão da qualidade do meio campo do Cuiabá de ser um meio campo de competitividade com Camilo Gava Pepe Max e Clayson agora falando um pouquinho de ponto fraco acho que se a gente souber explorar essa altura essa profundidade mal controlada do time do Cuiabá gerando muito espaço nas costas da defesa quando a defesa sobe em linha alta pode ser uma solução para a gente explorar também tendo um pouquinho de velocidade tentando principalmente pelo lado direito conseguir acelerar o jogo é um jogo muito importante para a gente ver uma saída de bola bem feita então algo que o Nico não vem conseguindo fazer muito bem nas últimas partidas é um ponto a ser chamado atenção também deixa eu pensar mas o que acho que no final das contas é isso acho que no final das contas é isso e pode vir para o Atlético Pepe pode vir para o Atlético que a gente está te aceitando rapaziada espero que tenham gostado do conteúdo como eu prometi para vocês a gente vai falar bastante desse Atlético que é um jogo muito importante espero que o Atlético esteja atento como a gente aqui no canal 3 pontos está sempre atento valeu tamo junto a nós obrigado pela moral de sempre forte abraço fui 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 fui